Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 12 de maio. A expectativa do comércio para as vendas do Dia das Mães, considerada a segunda melhor data do varejo. O desafio compartilhado nas redes sociais por quem vive a experiência de educar filhos autistas. Inaugurado em Porto Alegre, centro de referência para tratamento do transtorno do espectro autista. Preparação de menu vegano com receitas simples e ingredientes variados. Estimula o paladar em almoço sensorial. As reflexões sobre os 135 anos da abolição da escravatura no Brasil. E as atrações da agenda cultural para este fim de semana. O Dia das Mães está logo aí e para o comércio, o varejista representa a principal data comemorativa do primeiro semestre. A estimativa é de que mais de 128 milhões de pessoas façam compras este ano, mesmo com um cenário econômico preocupante após a pandemia. Não importa como, cada um tem sua forma de homenagear mães, tias, avós. Presentes que traduzem afeto e proteção. Na decoração, os tradicionais corações. O dia está chegando e Janice foi escolher o presente para a mãe. O dela já está garantido. Eu tenho duas filhas, mas elas sempre compram juntas e a senhora. Só que uma recebeu. Mãe, teu presente já chegou. Eu digo, perfeito, né? Vamos ver o que é. E agora só falta comprar para a tua mãe? Só falta comprar para a minha mãe. Estou fazendo uma pesquisa do que a minha mãezinha quer. Mas ela adora cosméticos, né? A minha mãe hoje mora em outro estado, então eu mantenho contato com ela, mas por questões de datas, enfim, pagamentos, né? Questões financeiras, não tem como eu vê-la, né? Mas como eu disse para ela, para ela, todo dia é o dia dela, né? Com certeza eu quero estar com ela. Acredito que esse ano ainda vou poder visitá-la. E é isso. E quando for, leva aquele presentinho atrasado? Ah, com certeza com juros, né? Para o comércio, a data traz boa expectativa, ainda que o poder de compra da população esteja em baixa. A questão de crédito, crédito caro, muita gente comprometida financeiramente, mas isso não muda a vontade do consumidor, que nessa data é a segunda data mais importante do ano, em presentear sua mãe, sua sogra, Sua avó. Nós vemos nesse momento o empreendedor bem preparado para o dia das mães, para fazer um bom atendimento. 38% dos consumidores pretende gastar mais do que no ano passado. O valor médio estimado é de 258 reais, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. O foco dos presentes é o cuidado pessoal. Roupas, calçados, cosméticos e perfumes devem ser os itens mais procurados. Algumas mães até já ganharam presente e alguns filhos têm na memória e nos encontros de família esse afeto que multiplica. Eu gostaria de uma leg, ela me deu uma leg bem bonita. E os planos para o domingo? É um churrasquinho, né? Normal, família, aquela coisa toda. Eu acho que as pessoas têm que valorizar as mães enquanto elas estão vivas, né? Eu perdi a minha quando eu tinha sete anos e me emociona até agora, né? Mas tem que pegar. Acho que o principal não é nem o presente, sim o amor, né? Tem que demonstrar para a mãe enquanto ela está viva, porque a gente só está de passagem aqui. Combinei hoje pela manhã com as minhas irmãs, já mandei o WhatsApp. Gurias, vamos, vamos lá ver a nossa véia. Faz tempo que eu não vejo ela, né? Então vamos lá, vamos fazer um churrasco, já está tudo planejado. Cada um leva um pedacinho de carne, porque a gente sabe que a coisa não está fácil. E vamos levar cada um um presentinho. Agradar a véinha, né? Não deixar de comemorar de estar com ela. Isso, verdade. O nome dela é Neuza, muito importante, né? E dizer assim, mãe, te amo, meu amor. Está dado o recado, né? E neste Dia das Mães, além da troca de presentes, afloram as reflexões sobre a maternidade. Uma jornada que cada mãe vivencia de uma maneira. E quando a criança possui o transtorno de espectro autista, a maternidade atípica, como é conhecida, pode apresentar desafios específicos. E para compartilhar experiências, um grupo de mulheres criou o projeto Colo de Mãe. Mãe é amor e acolhimento, né? E a história que eu vou contar hoje é assim. Mas não história de acolhimento apenas dos filhos, e sim a história de mães que acolhem outras mães. Em especial, aquelas que vivem o desafio da maternidade atípica por terem filhos com TEA, o transtorno do espectro autista. Beta é mãe típica da Eduarda e do Lucas, e a típica do Teodoro, de oito anos. Ele teve um autismo regressivo com um ano, e começou a perder todas as funções. Ele teve todos os marcos de desenvolvimento certinhos, falava, fazia tudo. E com um ano ele passou a não reconhecer os avós, parou de falar, parou de interagir com outras pessoas. Eu logo vi, né, com três filhos, que alguma coisa não estava bem. Levou quatro anos até conseguir o diagnóstico de autismo nível 3, mais severo. A fala não voltou, mas com a ajuda das terapias, surgiram outras formas de comunicação. Beta começou a compartilhar sua experiência em grupos de WhatsApp. Foi assim que conheceu a Débora, mãe típica do Teodoro, de 15 anos, e a típica do Benjamim, de 4, autista com nível de suporte 1, o mais baixo. Ai, que lindo! Com desenvolvimento aquém em algumas áreas muito pontuais, com dificuldades de socialização, mas com muitos avanços. O mais complicado é sempre lidar com o outro, né? Então, com o capacitismo, com as dificuldades impostas pela falta de entendimento social ainda do que é o autismo. A família tenta contornar os desafios de desenvolvimento do filho com 20 horas de intervenção por semana. Fisioterapia, terapia ocupacional, fono, todo um universo novo para os pais de filhos com Té desbravarem. Tem famílias que vivenciam um luto muito profundo, o que, algumas vezes, isso pode se tornar, inclusive, numa depressão para essa mãe. A gente tem uma sobrecarga imensa, né? A demanda é puxada para a mãe, nem todo mundo tem o privilégio que nós temos de ter uma clínica por trás, nos ajudando, nos orientando, a grande maioria nem consegue ter as terapias. Pelas redes sociais, muitas mães desabafam, cansada de ser forte, tão cansada de ser julgada por ser apenas mãe, parei de trabalhar para cuidar do filho porque não tem nem quem olhe ele para ir ao médico. Outra admite, estou com uma depressão que mal consigo levantar da cama de manhã. Não vejo esperança alguma na minha filha. Eu acho que ela não vai conseguir aprender a falar. Meu marido está indo embora. Somos basicamente eu e minha filha agora. Pesquisas apontam que 78% dos pais abandonam as mães de crianças com deficiências e doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos de vida. Esta psicóloga diz que é importante prestar atenção a sinais de alerta para depressão, como esgotamento físico, apatia e até agressividade. Então, olhar para essa mãe desde o início e antes de começar a apresentar sinais, já começar com orientação parental, né? Às vezes é só uma palavra, é uma escuta, às vezes a gente não precisa falar nada. É somente ser ouvida. Foi com a missão de dar apoio a mães atípicas que, há cerca de seis meses, a Beta e a Débora criaram o projeto Colo de Mãe, com página no Instagram. O Colo de Mãe surge como uma extensão das nossas maternidades, da nossa forma de lidar com o autismo dos nossos filhos. Porque, como eu não tive essa colhida lá no início do meu diagnóstico, eu procurei médicos que não me davam nenhum laudo e nem indicação de nada. Então, eu não sabia que clínica procurar, eu não sabia quais profissionais eu precisava e eu precisei estudar sozinha, eu e meu marido pesquisar e ir atrás. E quando a gente consegue trazer isso para outras mães, muitas delas se reconfortam. É possível encontrar uma escola, é possível encontrar uma clínica, é possível encontrar acolhimento. O projeto conta com uma rede multidisciplinar de profissionais voluntários, como advogados, psicopedagogos, neurologistas e psicólogos. A gente tem mães que nos ligam, hoje eu não estou bem, eu não sei se eu vou passar o dia de hoje. E aí a gente, não é que a gente liga e marca uma consulta para segunda-feira para o psicólogo. Não, o psicólogo atende a pessoa hoje, porque às vezes é aquele dia decisivo para aquela mãe. Acolher as mães e informar essas mães. No momento que a mãe entende o porquê da terapia do filho, o que ela tem que fazer e qual o papel dela dentro de casa e nessa criação desse filho, nesse desenvolvimento, ela não fica tão fragilizada, né? Ela se torna uma mãe mais poderosa, mais segura. E para levar informação às famílias das crianças autistas, a ideia é organizar dicas em vídeos e podcasts. Quem quiser ajudar pode se tornar parceiro, mas como sociedade, simplesmente evitar julgamentos preconceituosos. Eu, enquanto mãe de uma criança neurotípica, acho maravilhoso o meu filho conviver com crianças diferentes dele. Perguntem, ofereçam ajuda e não julguem. Menos julgamento, mais informação e menos preconceito. E viva a neurodiversidade! Eu sou cal de mãe. E uma boa notícia para as mães atípicas. Porto Alegre passa a ter um centro de referência do transtorno do espectro autista. O CERTA foi entregue hoje para a comunidade e vai assegurar por mês aproximadamente 300 atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, além de assistência social e educacional para crianças de até 12 anos. A inauguração foi prestigiada por diversas autoridades, já que o projeto teve a participação do Executivo, do Legislativo, da Secretaria de Saúde do Estado e de dezenas de outros atores, que vinha sendo esperado há dois anos. O novo serviço na capital vai funcionar nesse prédio, ao lado do Hospital Psiquiátrico São Pedro, no Partenon, doado pelo Estado, que foi totalmente remodelado pelo município. Nós temos grandes necessidades na questão do autismo no Estado do Rio Grande do Sul. Já avançamos muito com os centros macro-regionais, os centros regionais, mas ainda temos as carências dos serviços que atendam os seus munícipes. Então, hoje, Porto Alegre dá um grande passo nessa parceria de espaço do Estado, de equipe de Porto Alegre, para que as pessoas possam chegar mais rapidamente ao atendimento qualificado para o transtorno do espectro autista. Nos 416 metros quadrados, foram organizados consultórios para o atendimento médico, assistência social e de fonoaudiologia. Tem espaços com equipamentos interativos e sala de aula, por exemplo. O Hospital Vila Nova foi selecionado por edital para gerenciar o centro, que tem uma equipe multidisciplinar, que vai atuar conjuntamente em três eixos de uma política pública para esse tipo de atendimento. Nós vamos ter uma clínica escola, um eixo saúde, o eixo educação e o eixo assistente social. Os encaminhamentos virão através da rede municipal de saúde e da rede de educação, além de um grupo de pais que nós vamos ter aqui. Num primeiro momento, nós vamos atender crianças de 0 a 12 anos para diagnóstico, elaboração do diagnóstico e o plano de tratamento dessas crianças. Depois, nós vamos ter um segundo equipamento voltado para adolescentes e adultos. Nós tivemos uma pandemia aí que deixaram várias crianças sem acesso, então nós temos que correr atrás do tempo para que essas crianças possam receber o diagnóstico e o tratamento adequado. Então, quanto mais precoce se investe na criança com autismo, melhor os resultados ao longo do prazo. Nós temos uma rede de 70 mil alunos, entre fundamental e também do infantil, e esse centro vai ter uma integração com a educação. Então, o que eu digo? Que ela tem ciência, porque aqui dentro vai ter uma escola. Ela tem educação, porque ela está parceriada com a educação. Ela tem assistência social, então é uma rede integrada de atendimento. E ele vai servir de experiência também para que a gente possa ampliar essa política pública. Ou seja, é o primeiro que nasce. E o primeiro que nasce, nasce cheio de boas intenções e com bons profissionais, mas com certeza vai ter ajustes que vão sendo feitos ao longo da gestão. O Gustavo, de 5 anos, já experimentou as novas instalações e está se sentindo em casa no Certa. Até para pegar o microfone da repórter e cantar a música favorita. São amigos de verdade. São amigos de verdade. A mãe Graziella conta que o caminho é difícil, principalmente precisando de diferentes profissionais. Ela comemora esse atendimento integrado no mesmo local, que garante também apoio às famílias. No início do diagnóstico a gente fica confusa, porque a gente não sabe o que fazer. Tu não sabe o que é uma crise, o que é uma birra, o que tu pode fazer para ajudar. Sem o acompanhamento fica difícil, porque eles precisam daquela educação, daquela ensinamento. Às vezes a gente se cansa, né? Então, ter um profissional capacitado para até nos orientar, nos ajudar a como trabalhar com eles em casa. O que é que tu gosta de fazer aqui no centro? É um domingo de tudo! E com o almoço sensorial, a Faculdade de Nutrição e Fisioterapia da FADERS homenageou algumas alunas que são mães. Um menu vegano, a partir de receitas simples, com ingredientes variados e preparações não habituais. Na cozinha, a equipe de alunos da nutrição começou cedinho o preparo. O cheiro está ótimo! Ingredientes como abobrinha e lentilha serão servidos em pratos não convencionais. A ideia é despertar a curiosidade para novos sabores. E essas preparações podem ser feitas em casa junto com a família, como uma oficina culinária para estimular a criança a provar esses novos alimentos que muitas vezes acabam ficando um pouquinho de lado por aquele preconceito que a gente tem de não ter um sabor tão aguçado ou tão interessante para a criança, mas que se for preparado de uma maneira adequada, usando temperos que combinem, fica numa preparação deliciosa. O Noah, de seis meses, ainda não pode provar. Por isso, já estava adiantando o almoço. A mamãe Sabrina, na expectativa. Primeiro a gente come com os olhos, né? E estando vendado, eu acho que a gente come com o coração. É um outro sabor. Esse é um detalhe fundamental. Elas vão comer com os olhos vendados. Espero que esteja bastante gostosa, acho que vai estar. Lembrando que os utensílios, gato e faca, vão estar à direita de vocês. O copo na frente, certo? Entre risadas, veio o primeiro desafio. Vim com o gato. Ah, não. Esse pra cá. Aí você vai lá me ajudar. Tá. Aqui? Isso. Você tem? Certo. A abobrinha italiana, o aroma é de bacon defumado, defumação e tem algo crocantinho que eu não sei o que, parece umas sementinhas. André acertou boa parte dos ingredientes. Em todas as mesas, elas se divertiram tentando adivinhar o que havia no prato. A experiência completa incluiu, de entrada, sushi de abobrinha, prato principal, nhoque de arroz cateto e almôndega de lentilha. Para finalizar, brownie de feijão. Todas receberam o passo a passo das receitas. Por que o brownie tem que ser exclusivamente de chocolate? Por que a gente não pode colocar um alimento ali que vai agregar nutricionalmente e que vai despertar essa curiosidade na criança e na família? Assim como para todas as outras preparações, essa foi a nossa escolha. Surpreendente, sensacional, porque é aquilo que eu falei, né? A gente acaba comendo com os olhos, né? E aqui a gente vai, claro, um pouco de receio, porque a gente não sabe o que vai experimentar, mas foi maravilhoso. É bom a gente comer saboreando, né? Degustando, não só engolindo. E como a gente diz, a gente come pelos olhos, comemos, mas fazer esse sabor, ai, olha, sem palavras. E estou muito feliz mesmo por essa experiência que eu nunca pensei que ia viver. É bem legal. Deu água na boca, né? Eu fiquei com vontade. Mas mudando de assunto, amanhã, 13 de maio, completam-se 135 anos da abolição da escravatura no Brasil, quando foram libertos quase 700 mil afro-brasileiros. Esse sistema injusto e desumano trouxe ao país, de forma ilegal, cerca de 5 milhões de pessoas do continente africano, sob as piores condições. Para marcar a data, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unicinos vai promover, neste sábado, a feijoada da liberdade. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravatura. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea não por benevolência, mas porque estava sofrendo uma forte pressão externa, principalmente da Inglaterra, que estava em franca expansão industrial e via no Brasil um forte consumidor de seus produtos. E entendia também que os escravizados, sendo trabalhadores livres remunerados, poderiam adquirir as mercadorias. O que a gente pode dizer, então, é que a abolição da escravatura no país foi feita, digamos, a toque de caixa, sem nenhum projeto ou planejamento que pudesse propor uma reparação a milhares de negros e negras libertos. Por tudo isso, o objetivo do evento não é comemorar. Conforme os organizadores, a feijoada da liberdade traz o questionamento liberdade para quem? A ideia é provocar a reflexão sobre as mazelas da escravidão que perdurou por mais de três séculos no país. Não havia nenhum tipo de política prevendo a inserção dessa população na sociedade. E, para agravar a situação, ainda uma política de branqueamento. Então, pautada num padrão eurocêntrico. E com a imigração dos europeus, então, se definiu um padrão de trabalhador pautado numa lógica eurocêntrica. E qual foi a consequência disso? A população negra não conseguindo ter acesso aos espaços de trabalho. Os espaços de trabalho também não eram as condições mais adequadas para a população negra. Quando a gente fala de violência policial também, a mortandade de jovens negros, é correto afirmar que tudo isso é um reflexo desse passado tão sombrio que a gente viveu. Com certeza que, no pós-abolição, se estabeleceu uma política de encarceramento. Inclusive, a lei da vadiagem foi criada tendo esse objetivo. Então, a população negra, no pós-abolição, começou a ocupar os centros urbanos. Então, há uma autorização para conseguir encarcerar essa população. Então, não foi à toa, foi algo estruturado para tirar a população negra dos espaços e relegar ela para a periferia, que é onde a gente vê atualmente as favelas. Então, tudo isso foi algo estruturado, foi pensado, considerando essa abolição que não foi planejada. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Unicinos, ao trabalhar as questões étnico-racial, contribui para incluir, no meio acadêmico, o outro lado da história que ainda tem muito a ser revelado. A Unicinos é uma universidade jesuíta. Os jesuítas estão no Brasil desde que os portugueses chegaram, chegaram juntos, né? E, muitas vezes, legitimaram a escravidão no Brasil. Então, a gente está falando de um 13 de maio e de uma ressignificação desse 13 de maio. Então, ter o NEAB na Unicinos hoje com duas dimensões. A dimensão acadêmica, que está na graduação, com atividades acadêmicas, disciplinas, e na pós-graduação, com pesquisas. E a outra dimensão, que é a dimensão social, que é a dimensão comunitária. A Feijoada da Liberdade vai ser amanhã, dia 13 de maio, a partir das 10 horas, no laboratório do curso de Gastronomia da Unicinos, na rua Luiz Manuel Gonzaga, número 744, em Porto Alegre. Entendemos que é um momento também de alegria, onde o nosso povo se reúne, a partir da feijoada, que é uma comida típica também do nosso povo, dos nossos antepassados, e também de refletir o nosso papel hoje na sociedade. E agora outra dica, para quem está se preparando para conquistar uma vaga na universidade, é que está de volta à grade da TVE, um programa super especial, o Pré-ENEM. As aulas vão ser exibidas de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, aqui na emissora, e no canal do YouTube da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul. E para falar mais sobre essa retomada do programa, nós vamos conversar agora com a secretária adjunta, a Stephanie Skeresky, que está conosco aqui no estúdio. Secretária, como é que foi feito o cronograma? Este ano, a gente tem aulas que iniciam na segunda-feira e seguem até novembro. O que o pessoal vai encontrar em cada um desses dias? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Nesse cronograma que a gente preparou, nós pensamos que temos seis meses de preparação até as datas da prova do ENEM. O ENEM vai ocorrer dia 5 e 12 de novembro desse ano. Então, agora que já passou a fase de pedido de isenção das inscrições, agora hoje termina a fase de recursos desse pedido de isenção, e as inscrições começam no dia 5 de junho, a gente pensou que é o momento exato de colocar de novo esse programa para a rua para que as pessoas consigam se preparar. Ele começou lá em 2020, na preparação pós-pandemia, e a gente percebeu a força dele. Então, são seis meses com programação diária aqui na TVE e também disponível lá no canal da SEDUC, a TV SEDUC no YouTube. Sim, dá para ver então na TVE e depois rever, né? Aquele movimento que muitas vezes quem está estudando precisa, né? Rever alguma coisa que ainda tem de dúvida. E é um sucesso, né? Você mencionava, né, secretária, que a gente teve esse programa iniciando na pandemia, mas continua o sucesso, né? Então, ele foi um suporte para esse período difícil, né? Com relação às aulas. E qual é o retorno, assim, né? O feedback que as pessoas passam, que os estudantes trazem? A gente começou lá em 2020 como uma medida emergencial por conta da pandemia, né? Os alunos estavam em casa, afastados da escola, e a gente entendeu que era uma forma de dar suporte, principalmente para aqueles alunos do terceiro ano que estavam fazendo o ENEM em 2020. Percebemos o sucesso, continuou em 2021, continuou em 2022, e a gente disse, não, precisamos continuar em 2023 nesse formato de apoio aos estudantes, porque eles percebem nesse conteúdo das aulas algumas coisas mais específicas que às vezes não dá tempo de ver na escola. Então, é um complemento para o que eles já enxergam na escola ou para aqueles estudantes egressos que já saíram do ensino médio e querem o material de apoio. Então, são professores da nossa própria rede que fazem o maior sucesso, dão aulas super didáticas, dinâmicas, e que inclusive resolvem as questões durante os programas. Isso é muito bacana, né? Porque as aulas são acessíveis, a gente mesmo aqui na TVE comenta, né? Que às vezes, olha, né? A gente não está se preparando e olha uma aula ali e lembra de algum conteúdo ou até aprende de uma forma diferente, né? Exatamente. Então, tem várias formas, nós temos vários professores para os mesmos componentes, lá no YouTube também a gente consegue pegar uma trilha só para português, só para matemática, só para ciências. Então, o estudante, seja ele da rede estadual, já regressa da rede estadual, ele pode acessar no momento que ele quiser, pode dar pause, pode voltar, pode fazer os comentários, botar perguntas nos comentários do YouTube, então tem uma interação bem grande com os conteúdos. Ah, super conectado, né? Com o nosso tempo, né? Esse formato e essa ferramenta, então a gente reforça, né? Esse convite, então o pré-eném de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco e meia da tarde, aqui na TVRS e também no canal do YouTube da TV Seduc Rio Grande do Sul, né? Secretária adjunta, Stephanie Schereski, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Obrigada, Fernanda. Um bom final de semana. E tem outra estreia na nossa programação, é a nova temporada do Observatório Essine. É neste domingo, às nove da noite. E a gente fala do tempo agora. Os próximos dias devem ser de frio intenso nas primeiras horas da manhã e temperaturas mais amenas durante as tardes. Veja a previsão do tempo para esse final de semana. No sábado e no domingo, o predomínio de sol com poucas nuvens na maior parte das áreas. Nas fronteiras com Uruguai e Argentina e no Noroeste, céu completamente aberto. O final de semana inicia com temperaturas baixas, mas à tarde o clima fica ameno. Em Porto Alegre, mínima de nove, máxima de 21 graus. Variação entre cinco e 20 em Bento Gonçalves. Em Alegrete, os termômetros vão do sete para os 22 graus. Olha, e para quem quiser levar a mamãe para curtir um show nesse final de semana, tem muitas opções. Confira na nossa agenda cultural. O rapper Murica mostra a mistura de hip-hop com samba e capoeira. É nesta sexta, às nove da noite, no palco do Baragulha. Marisa Monte traz a Porto Alegre a turnê Portas. A cantora e compositora estará hoje e amanhã, às nove da noite, no Auditório Araújo Viana. No set list, canções recentes e sucessos que marcaram a trajetória da artista. Moreno Moraes é a atração no Boteco Matita Perê, sábado, às nove da noite. Muito samba, com clássicos do gênero e composições próprias. em homenagem às mães, neste domingo, a banda Marmota Jazz toca no restaurante Butiá, às 15h para 5h da tarde. Formado em 2011, o grupo tem três álbuns lançados. Realizou o turnê pelo Brasil e pela Europa, com sucesso de público e crítica. Da Broadway a Porto Alegre, Pedro Copetti vai interpretar trechos de musicais nos concertos comunitários Áfare de Dia das Mães. É no domingo, no Teatro do Bourbon Country, às seis da tarde. Os ingressos gratuitos já podem ser retirados. E também tem homenagem para as mamães com o ícone Roberto Carlos. Domingo, às oito da noite, no Auditório Araljuviana. E a gente encerra o Redação TVE saudando todas as mães, deixando o nosso abraço carinhoso para essas guerreiras que merecem o nosso carinho e a nossa agradecidão. Um beijo especial para todas as mamães dos meus colegas e das minhas colegas e para as mães da nossa equipe aqui também, a Rochelle, a Simone, a Silvia, a Dalva, a Lívia, a Lena e também, né, para a minha mãe Silvana e para muitas outras mães especiais aí, a Maria Helena, a Célia, a Sônia, a Ilma. Enfim, deem beijos e aproveitem aí essa data com as mamães, seja presencialmente ou nas boas memórias. E na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, ótimo final de semana e se cuide. Música 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 Música